Eu te ferro e xonger, lá por serre no ar Para ir te proxé, vieillir bien a volaje Lila perdra son foie, dans les barbeurs des portes C'est écrit Eu te ferro e xonger, dans les barbeurs des loutes Tu t'entendras hurler que les diables l'emportes Eu voudras que tu pardonnes, e tu pardonneras C'est écrit C'est écrit Plein, non sauf plus de ta mémoire Ni la nuit, ni les jours, elle Danse derrière l'air bruyant E toi tu cherches et tu coulou Tu prieras jusqu'aux airs, où personne n'écoute Nous videra tous les pas, qu'elle mettra sur ta route Tant passera des nuits, à regarder de haut C'est écrit 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 E não é difícil, ela não é realmente bela Que o tempo é já passada por momentos mais fortes Depuis Ela não se oculta de sua memória Ni a noite, nem os dias Ou ela, dança derrière os brilhantes Tudo cheio, se tu corres, mas Não há amor sem história Oh, tu rêves, tu rêves Ela não se oculta de sua memória Ela, dança derrière os brilhantes E eu, eu vico a minha história Depuis, eu conto os dias Depuis, eu conto os dias Depuis, eu conto os dias Oh, 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 oh Oh, 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 oh